Chegamos hein rapaziada, estamos chegando no Pacaembu, estou meio atrasadinho, agora que é 8h20 Então viemos aqui pela Pacaembu, estamos chegando Palmeiras do Novo Horizontino, mandar um abraço aí para a galera inscrita, para o Claudio, Claudio Vasques Para o Gabriel Barella, o Gabriel Moraes também que não veio hoje, pediu um salve Você que não é inscrito já aproveita agora, antes do vídeo se inscreve Vamos hoje de amarela, de verde aí E 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 aí Uma falha grotesca, trouxe a câmera aqui ó, tá vendo a câmera? Na hora que eu fui começar a filmar com ela, eu vi que tá faltando o cartão de memória Então eu vou filmar com o celular, mas eu não sei quanto que eu vou conseguir filmar Se eu vou conseguir filmar os lances do jogo Porque com o celular é outra pegada, não tem muito zoom Mas eu acho que vocês vão entender essa falha minha ó, saí correndo de casa hoje, sexta-feira Trouxe a câmera sem o cartão de memória Mas vamos ver o que dá pra fazer com esse celularzinho aqui Se Deus quiser vai dar pra fazer um bom trabalho e o professor tem ajudado, vamos lá, vamos ver Olha, uma filhinha pra comprar ingresso aqui ó E a gente, tamo entrando Qual que é o palpite pra onde é? Qual que é o palpite pra onde é? É um jogo muito fácil Mas eu acho que o Palmeiras venha sim 2 a 0 o Palmeiras Eu vou chutar 3 a 0 o Palmeiras Bom, vou também Espero que o Palmeiras faça um bom jogo Não tá nada a ganhar ainda, tem que jogar como jogou semana passada E classificar é importante É isso ai, vai Palmeiras É isso aí. Vamos aí, caralho. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Que o Pari é o melhor goleiro do Brasil, Fernando Braz. Abaixaê, abaixaê, caralho. Abaixaê, caralho. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. E vira, por nós a viver de Deus. Quem sabe ser brasileiro, nós tentamos a sua vida. Palmeiras, Palmeiras, meu Palmeiras. 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 A CIDADE NOIS Como é que tá cheio de jogo aí? Fácil, né? Jogo morto. Galinha morto. Tá fácil agora, né? Vamos falar com o outro que eu sei, mano. O que tá cheio de jogo? Jogo tranquilo, né? Até então, o Palmeiras tá dominando o jogo. Acho que tomou 3 ou 4 chutos só, mas passaram longe. O Palmeiras teve mais chances, o jogo ter criado mais. Vai manter aí o palpite? Ah, eu acho que se apertar faz mais. Não, não, não. Mas eu chuto 2x0. 2x0. Ele foi em 2x0, eu falei em 3x0. Então eu vou de 4x0. Não, eu de 4x0. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Com o Guerra, rola essa bola pra trás. Deu chute! Que paulada do menino Borges, hein? O Guerra, rola essa bola pra trás. 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 Chiquelo! 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 Festa no Chiquelo! O Dudu recebeu do Alexandre, está em frente! Acertei de novo com a cara, hein? 3 a 0, Batata liderando a... É quarta-feira, hein, rapaziada? Final do jogo! É isso aí, rapaziada? Acabamos de chegar em casa. Palmeiras 3, não foi o resultado zero. Agora é esperar quem que a gente vai pegar. Mas antes disso aí, quarta-feira, a gente tem um encontro na Libertadores. Vamos estar lá, né? Libertadores, nós estamos lá sempre. Vamos tentar voltar aí com o Mesa ao Viverde essa semana. Acho que a gente vai conseguir voltar. Tá? Então, deixa já a sua pergunta aí. Se tiver alguma pergunta para fazer, já deixa aí que a gente responde no Mesa ao Viverde. Não se esquece de se inscrever no canal, que é importante também. Dá o joinha também, que ajuda. E é isso aí. Se quiser mandar... Escreve aí que a gente manda um abraço também. E é nóis, hein, rapaziada? Agora vamos editar para colocar tempo aí para vocês assistirem. Valeu! Tchau, tchau!